Aí meus amigos, esse é o Bacserrausco americano, esse é o Baruque, mais um pro canil do estricolor aí, apanhei ontem pra tirar a cria, Bacserrausco americano, ó, tá frejando pro mato, ó. Cadê, nego? Muito reitoso, alinhado, Baruque, que baruque? Aí, ó, cachorro bonito de cabeça, de orelha, ó, farejando, galera, ó, ó, que aí, ó, Cadê, Baruque? Aí meu amigo Maurício, você gosta de cruzamento bom aí? Olha que genética, olha que animal lindo, Baruque, mais um pro canil do estricolor aí, ó, Mais um pra enfeitar o canil, fazermos uma raça boa, igual a gente gosta de fazer. Cadê, Baruque? Aqui hoje tem filhote do Baruque aí pros amigos verem. Baruque, negão. Cadê você, negão novinho? Cadê, Barucão? Cadê, Baruque? Cadê, negão? Muito bonito o cachorro, meus amigos, top. Baruque. Que baruque? É isso aí, galera. Canil do estricolor. Dá uma força, gente, aí, dá um joinha. Dá um like, se inscreva. Dá uma força aos amigos aí. Dá uma força, gente... Dá um like, se inscreva. Obrigado.